Olha o Carnalogue aí, gente! Beleza! Carnalogue, litoral, é carnaval total. Interprete da Academia do Salgueiro, Serginho do Porto, na expectativa de mais um ensaio técnico, né, Serginho? Salgueiro, quando vem pra buscar um bicampeonato, a responsabilidade é maior? É maior. A gente sabe que o campeonato de Salgueiro do Carnaval de 2009 foi um carnaval maravilhoso. E no Carnaval de 2010, Salgueiro vem com todo o gás, a gente tem certeza que vai dar certo e o bicho vai pegar. O samba tá na ponta da língua? Não só na minha, como do Eduardo, na galera toda do carro de som. Tá certo. E como é que vai ser o grito de guerra, Serginho? O grito de guerra fica ao comando do Quinho, mas o canto... Uma história de amor, sem ponto final. Academia do Samba é Salgueiro, no livro do meu carnaval. Uma história de amor, uma história de amor, sem ponto final. Salgueiro, Salgueiro! Academia do Samba é Salgueiro, no livro do meu carnaval. Tá aí toda a energia do carro de som do Salgueiro, que vem buscar o bicampeonato nesse carnaval de 2010 na Avenida Marquete, Sapucaí. Carnalogue Litoral é carnaval total. Doce, o carnaval. Doce, o carnaval. Doce, o carnaval. Toma é Salgueiro, no livro do meu carnaval. Doce, o carnaval. Oh boy! Oh boy!